Vira e mexe, você coloca aqui nos comentários, críticas ao OMS, que eu até entendo, porque várias vezes durante a pandemia, você via o OMS falar uma coisa e o resto do mundo fazer outra. Vou dar exemplo, dose de reforço. O OMS demorou muito a recomendar a terceira dose, ficar falando que não precisava, não precisava, não precisava, e o mundo todo vacinando. O Brasil foi assim. Isso até levou algumas fake news, algumas mentiras, só dizendo, ah, o Brasil tá dando mais vacina, mas o OMS não recomenda, os Estados Unidos também, e a Europa também. Isso levava uma confusão, né? Agora teve uma nova mudança de diretriz. O OMS fala que não precisa mais dose de reforço anual, apenas você tomar aquelas duas doses e uma de reforço tá ok. Só precisa para grupo de risco, idoso e imunossupresso, né? A pandemia no mundo real, Estados Unidos, Europa, Brasil, todo mundo voltou à vida normal, então você não tem mais nenhuma restrição, e o OMS não decreta o fim da pandemia, né? E isso tá levando muita gente a criticar aqui nos comentários, falar assim, ah, o OMS tá errado, o OMS fala uma coisa e o mundo todo faz outra, né? Não é assim. Você tem que entender o seguinte, a OMS é um órgão que reúne vários países, e esses países, eles são plurais. Como assim plural? Cada um tem sua organização de saúde. Então, por exemplo, aqui no Brasil, apesar da gente ter várias críticas ao sistema de saúde, né, hospitalar essas coisas, o Brasil é muito organizado, exemplo global na imunização. Então, sempre foi um país líder, você vê imunização, porque o Brasil tem uma atenção primária frente aos outros países muito mais organizados. Talvez só países europeus que estão muito na frente do Brasil, mas até os Estados Unidos não tem uma difusão tão grande, né, em toda quase comunidade, tem um posto de saúde, tem um médico da atenção primária, com todas as dificuldades, sei que tem filho e tal, mas tem uma estrutura para isso, e é previsto na Constituição também ter isso. Então, esse cenário do Brasil, de algo tão distribuído, ele é único, né? E quando você olha a OMS, ela está olhando cenários como Estados Unidos, mais rico, né, que é a atenção privada, mas as pessoas acabam que a grande maioria tem acesso, né? Óbvio que tem críticas a esse sistema de lá, mas o fato é que, de um modo geral, até a expectativa de vida, uma série de coisas, você vê que Estados Unidos é boa, né, em relação ao Brasil e outros países, né? Claro que tem melhores ainda, como a Europa, né, Inglaterra e outros, que é toda, com grande parte dela, pública, né, bem distribuída, de qualidade, até melhor que os Estados Unidos, até uma expectativa de vida melhor, né? Mas a OMS também está olhando vários países, né, que tem sistemas de saúde muito complicados, como a Índia, é grande, né, países como países da África também, que tem uma carência de acesso, e outros países. Então, a diretriz da OMS, ela vai no sentido que englobe todo mundo. Então, muitas vezes, o que ela fala é como se fosse o mínimo, como se fosse o básico, o que deve ser feito é que ela sabe que pode ser feito por todo mundo. Então, comprar vacina, ela tem um custo. Então, quando a OMS vê que grande parte dos países, que até não aplicaram vacina, como da África, né, grande parte da população teve, a população é muito jovem, a mortalidade não está tão alta. Então, ela vai olhar nesse contexto, esse país, né, talvez o investimento de saneamento tenha mais impacto do que gastar muito dinheiro com a vacina, dose de reforça anual para o Covid. Então, todo esse cenário, ela dá diretriz, mas cada país é autônomo para decidir o que vai fazer quanto à vacinação. Então, você dificilmente vai ver a OMS fazendo qualquer crítica, Estados Unidos não devia vacinar, Brasil não devia vacinar. O que ela fez lá atrás, e ela criticou os países, falou assim, quando há um acesso desigual, os países ricos têm que se preocupar também a vacinar os países mais pobres, porque senão o vírus vai continuar circulando. Foi essa crítica que eu achei super pertinente, porque tinha um país já dando quarta dose, e tinha grande parte de países da África sem dose nenhuma, né. Então, esse é o cenário do OMS, acho que não foi feito nada de errado, de equivocado. O fim da pandemia, a mesma coisa, tinha um enigma que ninguém sabia direito o que estava acontecendo na China, então ela recuou um pouquinho de decretar o fim da pandemia, e agora está reorganizando, vendo todos os números, e muito provavelmente vai estar perto de decretar esse fim, tá bom? Espero que tenha ajudado, vamos continuar seguindo, vamos ler os dados do OMS, ler do Ministério da Saúde, e ver qual o consenso que vai chegar aqui no Brasil.